Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS. Tudo bom? Seguindo de análise de Vasco e Inter neste Brasileirão 2023, vamos à análise das equipes. Seguinte, Internacional e Vasco, Vasco e Internacional. Por estilo de jogo, os dois se aproximam, tá? Ou seja, o Vasco jogando contra equipes parecidas com o Inter e o Inter jogando contra equipes parecidas com o Vasco. 46 a 47, é uma aproximação entre os dois. Quando você passa para o mando de campo, você passa a ter 53 para o Vasco e 41 para o Inter. Por quê? Porque o Inter jogando fora de casa vai muito mal e o Vasco jogando em casa é o melhor cenário para o Vasco. Então há uma tendência por estilo de empate entre as duas equipes e quando essa diferença vai para o mando de campo, aí, meus amigos, há uma discrepância entre os dois e aí o Vasco fica favorito contra o Inter. Ou seja, nessa briga pelo rebaixamento, é uma rodada muito mais preocupante para o Inter, no sentido de perder pontos de diferença, de perder aquela gordura que construiu para a parte de baixo. E já na parte do Vasco é o momento de ganhar três pontos para avançar e para tentar sair dessa briga, tentar ir para a briga pela sul-americana e pelo brasileirão. Como que a gente pode entender esse jogo? Por posse de bola, passe, progressão e velocidade de recuperação, você tem todos os cenários favoráveis à equipe do Inter. Então é uma equipe que pressiona mais alto, recupera essa bola e mantém mais essa bola. Onde está o ponto falo do Inter jogando fora de casa? E quando joga no Beira-Rio é muito melhor. Você passa a ter o Inter jogando fora de casa, tendo algumas falhas, no momento de converter a finalização. Então aí o Vasco converte bem melhor que o Inter e converter para gol, se eu gerar o gol. O Vasco gera melhor o gol do que o Inter. Isso considerando o Inter fora, o Vasco como mandante. Então você tem uma equipe que roda mais na bola, pressiona, roda, roda, roda a bola, não encontra a finalização, não encontra a conversão. Em contrapartida você tem um Vasco que roda menos essa bola, mas na velocidade, encontra esses momentos de finalização e de conversão para gol. Além disso, na parte de defesa, as coisas são mais equilibradas, mas mesmo assim o Vasco na hora de bloquear as finalizações, bloqueia melhor do que o Inter. Na hora de defender, ou seja, da ação do goleiro, também tem uma ação melhor do que a ação do Inter. Então esses cenários que passam a ter são cenários favoráveis ao Vasco, por mais que quando você ligar a TV para assistir o jogo, tem a sensação, ou tem a sensação nesse cenário, de uma vantagem do Internacional. Então o Inter com posse, o Inter com posse, caramba, o Inter vai fazer e a qualquer momento vai lá o Vasco e faz um. Ou o Inter consegue uma finalização, mas bloqueado, a bola vai para escanteio, ou se acaba tendo, por exemplo, uma defesa fácil do goleiro. São situações que podem vir a acontecer dentro desse jogo. Quando a gente vai tentar entender esse Vasco, é necessário a gente fazer esse contraponto. O Vasco jogando em casa está em laranja, o Vasco jogando contra equipes parecidas com o Inter em azul. O que modifica de um lado para o outro? O que um adversário do estilo do Inter impacta o Vasco a jogar? Geralmente o Vasco contra adversários parecidos com o Inter, tende a ter uma velocidade de recuperação menor, tende a progredir menos e tende a passar menos ainda. Mas você acabou de falar para mim que já não era favorável para o Vasco isso. Então ele abdica mais ainda da aposta da bola? Sim. Tende a acontecer isso. Mas isso é estratégico. Quando eu falo de abdicar da posse, é uma questão estratégica. Isso é uma questão estratégica. Vai sair um contra-ataque? Uma equipe vai fazer dois, três gols? Vai dominar o jogo no resultado? Então, não tanto. Por quê? Porque nesse cenário que está aqui, se você abaixar demais essa aposta da bola, você tem dificuldade no bloqueio, você está tomando muita pressão. Você acaba dependendo demais do seu próprio goleiro. Então aqui você acaba tomando muita pressão. E tua defesa acaba não conseguindo impedir as finalizações. Depende muito do goleiro. A sua taxa de conversão não é das mais altas, não modifica. Mas tem uma queda no número de gols, no número de finalizações. Então, esse cenário é eu diminuir tanto a posse da bola, diminuir tanto a pressão, que eu acabo tomando muita pressão e muita finalização no gol do meu adversário, e eu acabo não conseguindo gerar a finalização. As outras taxas, a de defesa e a de fazer o gol, são as mesmas. Mas como eu tomo muita finalização, eu acabo sofrendo mais gols por tentativa e erro do adversário, e por eu chutar menos, eu faço menos por falta de tentativa e erro minha. Então, esse cenário acaba sendo prejudicial ao Vasco. Isso comparando, obviamente, com o cenário de casa. Já o Inter, em laranja fora de casa, em azul, jogando contra adversários parecidos com o Vasco. Ou seja, jogando equipes com menos posse da bola. O que acontece com esse Inter quando joga com equipes parecidas com o Vasco? Ele passa a pressionar mais, vai na linha inversa do Vasco, ele pressiona um pouco mais, ele progride um pouco mais no total e fica um pouco mais com a posse. E agora essa parte estratégica, de fato, é. Por quê? Porque, além de tudo isso, você consegue ter um aumento do bloqueio, da finalização e da taxa de conversão. A única coisa que cai um pouco é a ação do goleiro. Ou seja, quando eu tomo o chute, eu tomo o chute em uma posição muito boa para o adversário, e onde ele consegue fazer o gol. Eu acabo dificultando a ação do meu goleiro, mas, por vezes, eu acabo dependendo muito do meu posicionamento dos defensores. Então, eu tento equilibrar isso, mas na parte ofensiva eu ganho. Então, qual que é o grande problema para o Inter? Se ele não fizer o primeiro gol, e aí caminhando para o final da análise, a vantagem, de maneira geral, é do Vasco. O Vasco é favorito nesse confronto. Grande favorito? Não, é favorito. Quando você vai para a análise dos gols, se o Inter faz o primeiro, aumenta-se a chance de empate e vitória. Por quê? Porque o Vasco tende a conseguir pelo menos um jogando em casa. Já o Vasco fazendo o primeiro, o Inter tem dificuldade em produzir gols nesses cenários. Então, o Vasco aumenta, de fato, a sua chance de vitória. Ambas as equipes, para cravarem a vitória, dois gols ou mais. E aí você vai cravando a vitória, de fato. Mas é um jogo onde o primeiro gol para o Vasco pode ser muito decisivo estrategicamente. Para o Inter, o primeiro gol pode ser menos estratégico, no sentido de dar uma grande vantagem. Mas, principalmente, ele dá uma grande vantagem emocional para uma equipe que não está conseguindo fazer bem esse jogo fora de casa. E aí você pode ter pelo menos um ponto na mala, o que seria muito importante para o Inter. E pontuando rodada a rodada, para fugir da zona de rebaixamento. E o Vasco também pontuando rodada a rodada, para tentar sair dali. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo surgente. E, é claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho pela audiência. E valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho